Música Malta do aço Finalmente aqui uma segunda review Aqui do PUNCHETI A primeira, falámos mais do carro em si Agora vamos falar apenas Do que ele levou, do restauro que teve Das peças que metemos Do que selecionámos, etc Eu estou aqui com o meu amigo Gil Pode dizer olá às pessoas E vocês perguntam, não, mas este cães agora vai fazer a review Com o Gil, porquê? Porquê? Porque para já, vocês curtem a brava do Gil O Gil é uma ganda moca Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Segundo, o Gil gosta disto Calma, bro Segundo, o Gil gosta disto Terceiro O Gil, o primeiro carro do Gil foi um PUNCHETI É verdade Então, a melhor pessoa para andar com a gente É um homem que já teve um PUNCHETI E foi o primeiro carro dele E quarto Hoje tenho um quarto Ele foi a pessoa que foi comigo buscar este carro Quando eu o comprei Tu dizias Iê Iê, o que é que é isto? Mas olha, fica por aí Olha, vou-vos deixar com uma segundazinha Se ele me deixar Ou vocês já viram o que ele está Revitalizando as neiras Ou vocês já viram o que ele está Revitalizado Vá, fica por aí Subscrevam, partilhem Toquem no badal E vamos lá A review do GT A review do GT A review do GT A review do GT Então, malta do aço Bem-vindos a mais um vídeo Andamos aqui, como vocês viram na introdução No PUNCHETI Já Revitalizado Restaurado E com um push E com um push fora de série Então vamos lá Por partes E feedback A nível de interiores O carro a nível de interiores Já estava muito bom Já estava Já estava muito bom Por isso é que eu fui ver uns quantos GTs Quando andei na escolha E o que me cativou neste Foi o interior Porque a mecânica Eu ia modificar Iamos restaurar Era cú Agora Se tivesse já muitos rasgões Muitas coisas Aí já me deixava um bocado mais desgostoso E mesmo enxapo Não estava bom E mesmo enxapo O carro estava muito fixe de xapo Só uma descompressãozinha O que me levou a optar por este carro Foi mesmo os interiores E a chapa estarem em muito bom estado Então a nível de interior Só foram colocados Três manómetros Três manómetros De pressão de turbo Temperatura de água E temperatura de óleo O manómetro de temperatura de óleo Também faz Voltagem de bateria Mas eu acho que o sensor Não está a fazer bem Ali o contacto Que ele às vezes faz 150 graus de óleo Enquanto o carro está parado E às vezes vai a fundo E faz 100 graus de óleo E 70 graus de óleo Há aqui um bocado Há aqui Há uma coisa que não está a bater certo De interior Foi só isso que foi feito Nada de especial Ah montámos também Um alarme Com um módulo de vidros Sobe os vidros Se eles estiverem em baixo E também ficou o feixe centralizado A funcionar Coisas modernas Sim E já agora Coisas modernas Estás a ver? Por isso é que tu vieste comigo Já não me lembrava disso Colocámos ainda aqui A nível de interior Um sensor De pressão De pressão Nos pneus Eu já Eu tenho vídeo Disto No meu canal Ou está para sair Ou já saiu Já não sei Já estou baralhado Mas é A gente põe Basicamente põe uns Receptores Nos pipos E limite para aqui E indica a pressão Que cada pneu tem Tipo 2018 Da jeito É um PuntGT com extras De 2018 A nível de Travagem Segurança Curva e tal Essas coisas Foram colocados 4 Brembo Max As 4 rodas À frente Ventilados E ranhurados Atrás só ranhurados Também com as pastilhas Brembo Gil Isto a travar Para um PuntGT Trava muito Eu na altura Que andei com este carro Claro Há carros E carros Há PuntGT Trava melhor Outros piores Também depende Do material Que ele tem levado Ao longo dos anos Mas eu já achei Este carro Ao início Travava muito bem Agora então Está espetacular O carro tem uma travagem Muito, muito top Trava certinho Podemos travar em curva Que ele não mexe Não mexe E é um complemento Muito bacano A esta Jardol Encheu Cuidado Cuidado Encheu e sai Encheu e sai Parece que sai o elástico Parece sai o elástico A nível de suspensão Agora apanhamos aqui Umas curvas Temos de falar de suspensão Gil Tem o que? Uma TA Technics Que foi adquirida Na MS Performance Ele foi o patrocinador A nível de suspensão Olha por isto Mas trava Ele trava Acelera Oh Que chato Isto é uma grande Jardol Não vejo É que isto mesmo Olha por isto Olha por isto Parece que o mesmo Gazul elástico Mas mantém Aqui Esmato É por isto Como eu estava a dizer Tem uma TA Technics De 35-40mm Ela baixa sempre ali Um bocadinho E a nível de feedback É muito boa Não é desconfortável Ela anda devagar É muito tranquila Em termos de altura Não fica Muito baixa Não fica assim Muito perigoso Para os tiratas Está por isto Está por isto Está por isto Claro Então a gente veio a dar pau E é uma suspensão Bastante porreira Olha como dizes De a gente puxar aqui Uma primeirazinha À pai Com valva Com valva aberta Já falamos da valva Vamos lhe dar só uma Primeira Eu nunca pensei Eu sempre tive fé Não, eu sempre tive fé Nem tu Quando eu fizesse Deixar o carro Ainda consegues sair Ainda consegues sair Isto era o botão de dimso Já falamos mais da mecânica Continuando na suspensão A suspensão está impecável Para o dia a dia É uma suspensão Que eu pensava Que era pior Muito sinceramente Mas para um misto Para um misto Preço, qualidade Chega e só Excelente Excelente Agora Vamos à parte da mecânica Que é o Que é o que está aqui mais giro Mecânica Foi toda feita Na OX Motorsport Como vocês sabem O homem recebeu o carro Desmontou o carro todo Motão fora Tudo fora Levou Capas de biela Capas de cambota Segmentos A nível de bloco Costões levou os mesmos E bielas também levou as mesmas As mesmas E cambota Tudo o mesmo Foi só um restauro A nível de bloco Depois a cabeça A cabeça foi para a VECOMER Que estava toda partida Eu também tenho vídeo disso Tudo o que eu estou a falar Do carro Eu tenho vídeo Portanto É só irem aos meus vídeos Darem lá uma vista de olhos E acham o conteúdo Que eu estou a falar Foi toda a revista Na VECOMER Foi toda aberta Onde ela estava aberta Foi mais esburacada ainda Para depois ser fechada Tudo certinho Tudo medido Tudo à manar Eu digo-vos sinceramente A jarda que este carro tem Como ele está a sair Eu acho que muito se deve À cabeça A cabeça está muito fluida O carro a gente carrega É que o carro tem baixas E a potência fica logo lá em cima O carro tem um turbo grande E tem baixas Apá Notas aliás 2 mil Ainda não tens assim nada Mas 3 mil 3 mil e pouco 4 tem o E a partir do momento Que trocas de mudança Ele já Já sai lá abaixo Pumba Pumba Um espetáculo Depois do voo A nível de performance O voo O turbo TD-04 Que é Vocês conhecem Do Subaru Do Suba Que a malta dizia-me Que ia encher um bocado tarde Lá está Mas Eu não acho Eu não acho O carro está Está fixe Está fixe Acho que é o turbo QB O voo 1 ICF frontal Para estar fresquinho Não é? Até as temperaturas De intake Fesquinhas Também não é nada Muito grande O que também Originou ao carro Também não ter tanto leque Se meterem os ICs Muito grandes Eles demoram A encher o IC Demoram a encher o pulmão Ou demoram a sair Não há que enganar Depois levou Também ainda Bomba de gasolina O Albro 255 litros Levou um regulador De pressão de combustível Injetores Tão originais Olha O que eu estava a dizer A sair de segunda é assim Este é a sair de segunda Prontos É o que eu estava a dizer A gente sai de segunda E ele sai E ele sai Não fica ali ágil Calma Olha o coração Tens medo do .gt Já estou a ouvir De lado a isto Eu vou até dizer Nunca pensei Já estou a ouvir De lado a isto Já estou a isto Agora era a fazer outro Se começassem com o .gt Andavam muitas dias Mais ou menos Mais ou menos O que eu estava a dizer Injetores têm originais A régua também O filtro também É um de caixa Original Foi só a caixa Ligeiramente modificada Para ficar mais fluido E digamos O setup é este Tem aqui O botão da emoção Que ele aberto O carro sai logo Sai logo mais Calma Isto tem uma ganda jarda Isto tem uma ganda jarda Isto tem uma ganda jarda A niveldinha de escape Ele está original Até lá atrás O escape origem Panela no meio Tudo E apenas o cut-out Sai aqui logo a seguir Ao turbo Tem logo o cut-out Que no meu ver Foi a solução Arranjada Mas não foi a solução Ideal Ele acaba por estar Muito baixo Está muito baixo E origina a bater Muito no chão Eu já não vou ter Tempo de fazer isso Porque o sorteio Porque o sorteio está aí Portanto Eu aconselhava A quem ficar com o carro Fazer uma linha completa Até lá atrás Depois meter o cut-out Antes da final Ficava melhor Era o meu conselho Uma das coisas Que também ajuda A fiabilidade destes motores Que é um contra-grande Dos pontos itens É queimar as juntas de cabeça Começam-lhe a dar jarda E as juntas de cabeça Vão ao ar Acontecer no teu Acontecem com quase todos Aqui a solução Arranjada pelo arrepiado Um abraço ao arrepiado Mais uma vez Enviou-nos uma Junta de cabeça Da Atena Que é aquela Juntas de cabeça Que derrete o carro E a junta está lá Derrete o carro E a junta está lá Portanto A nível de fiabilidade De queimar juntas Que é a falha Dos JTs Também acho Que estamos Safos Estamos safos O carro está Praticamente pronto A sortear Repito Se tivesse mais tempo Tinha feito mais coisas com ele Mais conteúdos Mais vídeos Tinha ainda Arranjado a linha de escape Eu ainda tenho lá As jantes Vocês devem estar a perguntar Mas não tinhas umas jantes Do Fiat Coupé Tinha e tenho Eu não meti as jantes ainda Para já Porque ainda não arranjei pneus À data que estou a filmar Possivelmente Se calhar Já lancei um vídeo Depois com as jantes Mas à data que estou a filmar Este vídeo Eu tinha as jantes Mas não tinha pneus E Eu apenas quero meter As jantes e os pneus Quando for mesmo Para entregar o carro A pessoa que ficar Com o carro Fica com o carro Com o pneuzinho novo Jantezinha à maneira Tudo calibrado Tudo pronto Para dar lucro Porque isto moi Porque isto moi Que eu carrego segunda E eu não quero estar A gastar os pneus Na rapaziada Não quero estar A gastar A gastar Vou vos deixar Com mais um puxo Este carro tem 212 cv e 260 cv de binário Com o que tem Para mil quilos Sim mil e poucos quilos Ou seja É muito fixe Um cup ou um Honda Para ter 210 cv Tem que comer muita papinha Tem que comer Um cup Um cup que pode ter 200 cv Tem que comer muita papinha E este carro E este carro com um setup básico Fiz logo Fiz 200 cv 210 cv E acessível E é uma coisa feita Com pés E cabeça Não é chegar Dá pressão Bora maluco Com gota E eletrónica Tudo afinadinho Tudo a maneira O carrito fica fixe E temos carro em todas Uma terceira Carregas Temos sempre carro E uma pressão Controlada Sim Eu ando a fazer Pico um 6 Cai para um 4,5 Um 5 Que é a pressão Digamos Está fixe Está boa Não mexe Com mais gota E uma eletrónica Mais agressiva Podemos andar Um 7, um 8, um 9 Mete-lhe aqui Mais 30, 40 cv E vamos para a fasquida Uns 250 cv Já não é brincadeira 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 Malta Foi isto Espero que tenham curtido De certeza que me esqueci Se calhar de mencionar Algumas das coisas Que foram feitas Peço desculpa por isso Mas eu como tenho vídeos No canal Do ponto Vocês conseguiram acompanhar Quem só chegou agora É um bocado apanhado na curva Mas quem acompanhou o carro Do início Viu tudo o que é que eu meti Tudo o que foi feito Mais uma vez Peço desculpa Porque o carro foi acabado Muito tarde Não deu tempo para fazer Muitos vídeos Nem muitas coisas Que eu tinha em mente Fazer porque Está aí o sorteio E podemos ter algum azar Por exemplo Uma transmissão partir Porque é que carros modificados Há sempre alguma coisa Que pode estragar O turbo partir Pode-se dar o carro Sei lá Alguma coisa pode acontecer E depois chegamos à altura Do sorteio E não temos carro E não temos carro Não temos carro Ou temos o carro Quase pronto Não Assim o carrinho está à maneira Não vou arriscar Fiquem bem Grande abraço Damos-lhe um gazinho Terceira Falva aberta Falva aberta A falva aberta É uma segunda Caz Subscrevam Partilhem E likes Estás mesmo impressionante Com o GT Estou mesmo Vai volta Até logo Vou comprar outra vez Bem malta Ficaram até ao fim Para ver o GT Arrancar parado Eu não vou dar muita brita Porque senão A gente fica aqui A escrever até amanhã Que os pneus Não são windows indicados Mas É por isso Foda-se 22 00 Se toim et työ ondelou Oh my gosh!